É pessoal, iPad mini, iPad 10, iPad Air e até iPad Pro. E aí, bora de super comparativo? É logo após a vinheta. Vamos começar guardando as caixas aqui, né? Porque tem muita coisa hoje. Quatro modelos, os quatro disponíveis pela Apple do Brasil hoje. Não só a Apple do Brasil, como a Apple Internacional também. E por aí que eu falo isso? Porque se você entrar no site da Apple ou visitar uma Apple Store, você vai ver que apenas esses quatro modelos de iPads estão disponíveis. No entanto, no mercado você também pode adquirir o iPad 9, que recentemente nós publicamos um vídeo sobre. Beleza? Vale falar também que, através do nosso site, www.matheuscaise.com, você pode ter mais informações sobre qualquer modelo de iPad. iPad 9, iPad 10, iPad mini, iPad Air, iPad Pro e por aí vai. Assim como você também tem as melhores ofertas, os melhores preços, histórico, ficha técnica, tudo bonitinho por lá. Então, caso você tenha interesse em comprar ou saber mais informações sobre o modelo, é só acessar www.matheuscaise.com. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar bonitinho a ficha técnica de cada modelo, assim como o link para você comprar com o melhor preço disponível em nossas lojas parceiras. Beleza? Pois bem, nesse super comparativo nós iremos analisar o iPad mini, o iPad 10, o iPad Air, esse aqui já é o novo, com o chip M2, modelo de 2024, e também o iPad Pro, que também é o novo modelo, com o chip M4, modelo também desse ano, 2024, e é o iPad mais fino de todos os tempos, é leve, é maravilhoso. Inclusive, tanto o Pro como o Air, tem modelos também, tem versões com 13 polegadas, eles são enormes, inclusive, o modelo Air de 13 polegadas já passou aqui pelo canal, beleza? Não só isso, mas temos vídeos exclusivos sobre cada modelo aqui no canal, então caso você queira mais informações sobre aquele determinado modelo, nós temos um vídeo só sobre isso, beleza? Pois bem, vamos começar aqui falando de design, vamos ser rápidos. O modelo de décima geração tem tela de 10,9 polegadas, e chegou para tirar o iPad 9 de linha. Ele está aqui na cor prata, como vocês podem ver, mas saiba que ele também está disponível na cor azul, na rosa e no amarelo. Na minha opinião, esse modelo acaba sendo uma ótima opção para aqueles usuários mais jovens, que valorizam o toque de personalidade em seus dispositivos, e também para aquelas pessoas que querem o melhor custo-benefício, visto que esse é o iPad mais barato de todos. Em seguida, temos o iPad Mini de sexta geração, com sua tela de 8,3 polegadas. Esse é o menor modelo disponível pela Apple, e parece uma miniatura do iPad 10, na verdade. Mas saiba que ele foi lançado até antes que o iPad 10. Eu acho bom comentar aqui que esse modelo é o meu favorito, ele cabe aqui na minha mão, às vezes cabe até no bolso da calça, é claro que a calça tem que ter um bolso um pouco maior, mas é o modelo ideal para mim, é o modelo que eu utilizo no meu dia a dia, junto com o iPad Pro, só, mas cara, se eu fosse escolher apenas um, eu escolheria esse daqui, mesmo não sendo o mais potente, mas ele me atende super bem, e é isso que importa, é atender, né? Além de compacto, ele também é oferecido em cores mais discretas, como rosa, roxo, estelar, e o cinza espacial, que é a minha unidade aqui. Acho ele bem elegante, super compacto, bem, cara, da hora, leve, um dispositivo que você leva ali para qualquer lugar, além de ter suporte ao Apple Pencil de segunda geração, que é o novo lápis inteligente da Apple, não é o Apple Pencil Pro, mas quase não tem diferença, assim, para o Pro, então assim, ele é ótimo. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Antes, bora falar aqui sobre esses dois modelos, o iPad Pro e o iPad Air, que trazem os novos chips M, que são mais poderosos, os mesmos disponíveis em alguns Macs. Começando pelo Air, lançado agora em 2024, ele é oferecido nos tamanhos de 11 e 13 polegadas, e está disponível também em tons mais sóbrios, como azul, cinza espacial e estelar, sendo visualmente parecido com o iPad Pro. Falando nele, esse chega também em opções com 11 e 13 polegadas, que se destaca bastante pelo seu design refinado e ultra leve, ele realmente tem um corpo super fino, sendo bastante leve também, e isso não abre mão de uma estética profissional e minimalista. Olha isso, pessoal, ele tem apenas 5,3 milímetros de espessura. É o produto da Apple mais fino até o momento. Dito isso, bora então comentar sobre a tela, display, como é que é. Eu diria que as telas dos iPads são um fator determinante para a escolha de cada modelo. O iPad décima geração, que é o mais barato, reforçando, traz um display Liquid Retina de 10,9 polegadas, praticamente 11, com boas cores e bons ângulos de visão. Já o novo iPad Air tem um painel similar, mas de tamanho levemente maior, exatamente 11 polegadas, que se beneficia da compatibilidade com o Apple Pencil Pro, o último lápis inteligente que a Apple lançou. Eu vou te falar, cara, a tela do iPad Air para a tela do iPad 10 não tem tanta diferença assim, essa é a verdade, continua tendo taxa de atualização padrão, a qualidade aqui é praticamente a mesma coisa, mas nós temos essa compatibilidade com o Apple Pencil Pro, então você que busca criar ou mesmo trabalhar mais com esse tipo de acessório, leve isso em consideração, porque é um fator determinante. Não que o iPad 10 não tenha compatibilidade com o Apple Pencil, tem, mas é com a geração passada que não é tão prática assim no dia a dia, sacou? Mas como o assunto aqui é tela, bora falar agora sobre o iPad Mini de sexta geração, que traz uma tela também Liquid Retina de 8,3 polegadas, bem compacta, com boa qualidade, como eu falei, parece bastante com o iPad 10, só que esse é uma versão menor. Ele tem a mesma tecnologia True Tone e ampla gama de cores que os demais modelos aqui citados, mas é um formato que oferece mais conforto para quem tem mãos pequenas ou realmente prefere um tablet menor. Esse, inclusive, como eu falei, dá para segurar bem de boa com apenas uma mão. O iPad Pro M4, disponível em versões de 11 e 13 polegadas, como eu já comentei, é o que oferece a melhor experiência visual, graças a sua tela Ultra Retina Tandem OLED com taxa de atualização ProMotion de 120 Hz. Realmente, o display, ou melhor, a tela do iPad Pro é bem melhor que os demais. E, cara, tem uma diferença bruta, não só no display, como também no preço, porque tudo tem um custo. Além de ser OLED, na verdade é um Thunder no OLED, tem a tecnologia ProMotion, que é a taxa de atualização de 120 Hz, então todos os movimentos ficam mais rápidos, mais fluidos, mais interessantes, e é uma tela bem melhor para você consumir jogos, para você consumir conteúdo, para você editar, etc, etc, etc. A questão é a seguinte, essa é uma tela voltada mais para profissionais. Não à toa, esse iPad carrega o sufixo PRO, beleza? E, ah, nem preciso falar aqui que a tecnologia OLED traz pretos profundos, um brilho mais alto, entre outros benefícios. Dito isso, bora falar sobre o desempenho. Em termos de performance, a diferença entre os modelos é significativa. O iPad décima geração, que é o mais barato, é equipado com o chip A14 Bionic, o mesmo que já conhecemos do iPhone 12, oferecendo, então, um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência para tarefas diárias, como navegação na web, streaming de vídeos, e o uso de aplicativos de produtividade barra estudo. Já o iPad mini de sexta geração, é praticamente a mesma coisa, só que ele conta com o chip A15 Bionic, um pouquinho melhor. Apresenta, sim, uma leve vantagem em termos de desempenho, cerca de 15%, 20% maior, sendo capaz de lidar com jogos exigentes e tarefas multitarefas sem muito esforço, mas sem a mesma velocidade dos modelos mais caros, Air e Pro. É interessante falar aqui que o design compacto não interfere no desempenho, e sim, ele é melhor que o iPad 10, mas é aquilo que eu falei, cerca de 15% a 20%, não passa disso. Continuando, o iPad Air de 2024 conta com chip M.2, como eu já comentei, que oferece um salto notável em desempenho, sendo então ideal para tarefas mais pesadas, como edição de fotos, vídeos, renderização gráfica e uso de aplicativos profissionais. Qualquer profissional vai conseguir trabalhar com o iPad Air. Resta saber uma coisa, se esses iPads, eles suportam os aplicativos que você deseja. Então, assim, se você tem um amigo que tem um iPad, ah, eu uso o iPad para esse, isso, aquilo, ele é ótimo, saiba que o iPad Air vai ser melhor que esse iPad, provavelmente, a não ser que ele tenha esse mesmo modelo. Aí vai ser incrível também, porque você já tem o feedback do seu amigo, aí você coleta informações, dados, estatísticas justas com ele. É melhor ainda, né? Você tem ali uma, como eu posso dizer, uma assessoria privada particular. Já o iPad Pro de 2024 conta com chip M.4, duas gerações acima que o Air. Esse é o ápice da potência, capaz de substituir laptops em muitas tarefas complexas, incluindo modelagem 3D, edição de vídeo em 4K com multitelas, entre outras. É uma verdadeira máquina para profissionais criativos e técnicos. O sufixo Pro do iPad Pro já diz tudo, né? Ele é direcionado a profissionais, mas se você é aquele profissional que quer salvar um pouco de grana, talvez o iPad Air faça mais sentido para você, até porque ele é bem mais barato. Lembrando que você pode conferir os preços do iPad Air, onde está mais barato, tanto o iPad Air, o iPad Pro, o iPad 10, o iPad 9, o iPad Mini, enfim, no nosso site www.matheuskaisi.com. Lá você coloca o modelo de iPad e já aparece certinho para você, fora que você pode fazer um comparativo, entre outras coisas por lá também, beleza? Bora falar agora sobre a câmera, ou melhor, as câmeras. A qualidade das câmeras varia de modelo para modelo, isso é verdade. Muita gente não vai utilizar, então assim, por isso que o iPad 10, né? Ele é o mais interessante de todos. Eu já vou começar destacando que a câmera selfie dele é do tipo ultra-angular, assim como a gente vai ver em todos os outros iPads. Tem o chamado recurso palco central, que te segue nas chamadas de vídeo, isso aí é excelente. E segue esse padrão aqui, ó, laptop. Então caso você queira colocar ele numa capa, ele fica no modo laptop. Todos os iPads ficam nesse modo, a não ser o iPad mini. Perceba que a câmera dele fica aqui, ó, em cima. Então a proporção, às vezes, não fica tão legal assim. Eu vou pegar aqui e tirar uma selfie, olha só. Selfie com o iPad 10. Olhando para o modo laptop. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o iPad mini. Então o iPad mini fica assim, e o iPad 10 fica assim. Perceba que eu estou olhando aqui, ó, diretamente para a câmera. Sei, ó, tem até live aqui, modo ao vivo, né? Pois é, nunca achei que iria falar aqui sobre câmeras de tablets. Mas nós temos algumas diferenças importantes. Eu estou aqui com o iPad mini, que é o iPad mais antigo de todos esses aqui. E perceba uma coisa, ele tem flash. Sendo o único, diferentemente do Air e do 10, a ter flash. Pois é. É claro que o iPad Pro também tem flash, porque ele é o mais completo. Ele é o iPad Pro e custa, às vezes, 3, 4, 5 vezes mais que outros modelos aqui. Mas ok, né? Destrinchando, o iPad 10ª geração possui uma câmera traseira de 12 megapixels, que é capaz de tirar fotos nítidas e gravar vídeos em 4K. Perceba que essa câmera, uma vez mais falando, não tem flash. A câmera frontal é de 12 megapixels, do tipo ultra-wide, e é ideal para videochamadas e selfies, especialmente com recurso palco central, que mantém o usuário centralizado na tela o tempo inteiro em videochamadas. Inclusive, essa câmera fica na mesma proporção de uma webcam de laptop. Isso aí é muito bom. O iPad mini possui uma configuração semelhante, mas devido ao seu tamanho compacto, a experiência do uso da câmera é um pouco diferente. Tem a mesma qualidade e, olha só, tem até flash, como eu acabei de comentar. No entanto, a câmera frontal, no caso a selfie desse modelo, segue o padrão celular. Pois é, a câmera fica aqui, na parte de cima, e não aqui, como ficam nos demais iPads. Todos os outros ficam aqui, a câmera do iPad mini fica aqui. Então, não é tão interessante. O recurso de palco central corrige isso em alguns casos, mas o fato é que é a mesma qualidade. Inclusive, eu gravo os meus vídeos, reels, stories, muitas vezes com o iPad mini. Por isso que eu falo que esse é o meu iPad favorito. E é por ter a câmera selfie na proporção celular e ser uma câmera selfie ultra-wide, que eu gosto bastante, porque me deixa mais, sabe, imponente. Eu prefiro essa proporção do que uma câmera selfie de um celular, por exemplo. Mas essa já é a minha percepção. Bora falar agora sobre as câmeras do iPad Air e também do iPad Pro. O Air mantém a mesma câmera traseira de 12 megapixels do modelo de décima geração, não traz flash também, grava em 4K a 60 quadros por segundo, é muito bom e tal, mas o iPad Pro com o chip Mi 4 se destaca por ter o scanner LiDAR, que proporciona capacidades avançadas de realidade aumentada. Então, assim, além dele ter a melhor câmera disponível em um tablet da Apple, então ele ajuda também aquele profissional da área da arquitetura, do design de interiores, da engenharia, etc. Mas vale falar uma coisa, se você tem um iPhone Pro dos mais recentes, dos últimos três anos, por exemplo, você já tem esse scanner LiDAR no seu iPhone, aí você compartilha qualquer coisa, a aplicação ali para o seu iPad via AirDrop, sei lá, então, né, ok, ok, pode ser que você queira utilizar só o iPad, pode ser que você tenha um iPhone mais modesto, como o iPhone normal, enfim, mas só passando o bisu aí, né? Dito isso, bora então comentar sobre a usabilidade. Graças ao iPadOS, que é o sistema dos iPads, nós temos aqui diversos recursos, como multitarefa, suporte ao Apple Pencil e teclado, e uma interface super intuitiva. O iPad 10 e também o iPad Mini, de sexta geração, oferece uma experiência de uso similar, com o Touch ID para desbloqueio e autenticação biométrica. O modelo de décima geração, traz suporte ao Smart Keyboard, que é a pior, entre aspas, capa teclado que a Apple tem disponível. As melhores estão ali para iPad Air e Pro, inclusive o iPad Pro com o Xiaomi 4, tem uma capa até então exclusiva para ele, que é um pouco melhor em relação a capa disponível para os iPads Pro antigos, que compartilham o uso com o iPad Air, inclusive o modelo atual, mas é muito parecida. Eu, inclusive, já tive e gosto muito dessa capa. Tem touchpad, tem auto-sustentação, cara, é excelente. Eu gosto demais, já não precisa carregar, já fica ali diretamente no corpo do iPad, é excelente. Mas, a do modelo de décima geração não é tão boa assim, porque você não consegue ter uma auto-sustentação, você não consegue utilizar no colo, se você for utilizar, por exemplo, naquela mesinha de avião, não é tão legal assim, porque ela fica caindo. Então, tenha isso em mente. Mas, se você vai buscar um iPad de décima geração, você quer o custo-benefício. E a capa da Apple, normalmente, é cara. Então, você vai buscar uma capa genérica, e dá tudo certo. Pode ser que seja uma bela opção. Talvez seja até melhor que a da própria Apple. Não, só isso. O iPad de décima geração, traz suporte ao Apple Pencil de primeira geração. Pois é. Mesmo sendo lançado depois do Apple Pencil de segunda geração, a Apple resolveu fazer essa bizarrice, não oferecendo suporte ao novo Apple Pencil, que, cara, é bem melhor, pende magneticamente no corpo. Não tem isso, não tem essas coisas. Então, isso é um ponto chato. Então, o iPad Air ganha em relação ao iPad 10. Eu acho, na verdade, que o iPad Air é o melhor em relação ao custo-benefício para todos os outros modelos aqui. Talvez até o iPad Air com chip M1 seja o melhor custo-benefício. Ele não é mais vendido oficialmente pela Apple, mas você ainda encontra ele em sites varejistas. Você vai encontrar na Amazon, você vai encontrar no Mercado Livre, e você vai encontrar também aqui na descrição do vídeo, e no nosso site, provavelmente, www.matheuscais.com. Beleza? E, para concluir, o iPad Mini de 6ª geração já suporta o Apple Pencil de 2ª geração, então ele corrige esse problema do iPad de 10ª geração. E, falando nisso, ele é um iPad muito bonitinho aí, ele é muito bacana, ele cabe apenas numa mão, como eu mostrei, é muito mais fácil de segurar. Eu gosto bastante dele. Continuando, o iPad Air, ele também traz desbloqueio Touch ID, traz suporte ao novo Apple Pencil Pro, e também traz suporte ao Magic Board padrão, que, na verdade, é o antigo, como eu já comentei. Para completar, o iPad Pro com chip M4 vai além, trazendo Face ID para desbloqueio rápido e seguro, e realmente é mais rápido, além de trazer suporte ao Thunderbolt USB 4, que expande as possibilidades de conexão e uso do dispositivo, é bem mais veloz, e pode atender uma boa demanda de profissionais. Realmente, eu fico encantado com o iPad Pro, porque ele é o mais fino, e é o mais top, e, cara, ele é mais caro, ele é bem mais caro, eu acho o iPad Air o melhor custo-benefício, mas esse aqui tem a melhor tela, esse aqui tem o Face ID, que é bem melhor que o Touch ID, esse aqui, ele traz mais potência, esse aqui tem o Scanner Light, ele, de fato, é completo. A Apple colocou tudo o que tem de melhor por aqui, e eu fico, como é que eu posso dizer? Não é indignado a palavra, mas eu fico assim, abismado, no bom sentido, como é que a Apple consegue fazer tudo isso, e manter um corpo dessa espessura? Sem contar que o modelo de 13 polegadas, que é maior, é ainda mais fino que esse aqui, é bizarro, e olha essa tela, olha essa tela, dá para ver aí, não dá para ter noção, mas, às vezes aparece para você que é toda a mesma coisa, não é, esse aqui é OLED, é 120 Hz, é outro nível, é outra parada. Mas ok, bora falar aqui sobre bateria, todos os modelos oferecem uma bateria que pode durar um dia inteiro de uso, é claro que uso é relativo, mas dependendo ali da navegação, se for web, se for mais para estudos, vai durar um dia inteiro de uso, mesmo se for o Pro, ou mesmo se for o Mini. Mas, para deixar certinho aqui, essa é a autonomia média do iPad Mini de 6ª geração, essa é a autonomia média do iPad 10ª geração, essa é do iPad Air com chip M2, e essa é do iPad Pro com chip M4, que pode oferecer uma leve vantagem em tarefas mais exigentes, justamente por conta da eficiência energética desse chip mais recente, consequentemente também mais poderoso que a Apple oferece. Dito isso, bora então falar sobre o áudio. O sistema de áudio é outra área onde o iPad Pro M4 se destaca com seus 4 alto-falantes, que proporcionam uma experiência sonora imersiva e de alta qualidade. O iPad Air M2 e de 10ª geração, possui um sistema de som muito similar, embora eficaz, não oferece a mesma riqueza de som que o modelo Pro, mas ainda assim é muito bom. Já o Mini tem um corpo mais compacto, consequentemente um som também um pouco menor, mas ainda assim é bom, é satisfatório, qualquer um vai te agradar, mas se você quiser o melhor, se você quiser o mais alto, e o melhor no geral mesmo é o iPad Pro, né? Eu confesso que com som não sou tão exigente assim, acho todos bons, todos bons mesmo, mas tem aquela parada, esse aqui é melhor, os outros são intermediários, e esse aqui que é o Mini, é um som um pouco mais fraco, mas ainda é bom, tipo, ele é bom, não vou reclamar dele. Conclusão, olha só, tanto o iPad Pro, como o iPad Mini, como o iPad 10ª geração, e também o iPad Air, todos são excelentes, qualquer um que você pegar vai ser bom. Mas, vamos lá destrinchar eles aqui, mais uma vez. Caramba, é muita coisa, cara, você já deixou o like? Porque dá trabalho gravar esses vídeos, então ajuda aí a gente, deixa o like, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que está em dúvida, ajuda a gente, porque, cara, gravar um comparativo com dois, todos é difícil, com quatro, então, pelo amor de Deus, nem sei quanto tempo já está esse vídeo. Mas, vamos ser rápidos por aqui, olha só, iPad Mini e iPad 10ª geração não trazem um chip mais poderoso, consequentemente, se você quer trabalhar, busca iPad Air ou mesmo iPad Pro. Ah, não quero gostar tanto? iPad Air. Ah, o iPad Air ainda assim é caro, busca o iPad Air com o chip M1, porque ele ainda assim, já traz o novo chip, essa linha M é melhor, é a mais indicada para profissionais, eu tenho certeza que ele vai te atender. inclusive, M2, para M1 mudam poucas coisas, cerca de 15% a 20% também, em relação a performance, então, leve isso em consideração. Ah, Matheus, mas eu quero estudar, porque eu sou estudante, e isso aqui, qual que é melhor? iPad Mini ou iPad 10? O Mini é mais caro que o 10, então, eu recomendo o 10, porque você tem uma tela maior, está certo que você não tem o Apple Pencil de segunda geração, que é a mão na roda, mas, 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 visando o custo-benefício, prefiro o iPad 10 do que o iPad Mini. Na minha rotina, não sou estudante, para o meu trabalho, o iPad Mini faz mais sentido, aí vai de você, eu prefiro, no geral, o iPad Mini, mas, se fosse para recomendar para um amigo, para aquela pessoa que é estudante, eu recomendaria o iPad 10, beleza? De resto, eu acho que esse vídeo já destrinchou bem, tanto o iPad 10, como o iPad Pro, como o iPad Air, como o iPad Mini, todos esses modelos disponíveis pela Apple, hoje em dia, e eu espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve, comenta, todas essas coisas do YouTube, qualquer coisa, me siga lá no Instagram, e também em todas as redes sociais, eu sou o Matheus Kayser, e eu vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau, fui!